O primeiro a ser ouvido na seia da saúde foi o empresário Carlos Roberto Valadão, dono da Útil Pneus Peças e Serviços, empresa que até o final de 2016 era responsável pela manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. A comissão investiga a suspeita de superfaturamento no contrato. Sobre a denúncia, o empresário justificou. A publicação minha cumpriu o contrato, eu simplesmente fiz a minha parte, tenho um sentimento de ver com ele. Os vereadores apuraram que entre 2012 e 2016, a oficina recebeu quase 14 milhões de reais da Prefeitura de Goiânia para manutenção dos veículos. Em duas ambulâncias, com valor de mercado de 30 mil reais cada uma, foram gastos em manutenção 136 mil reais em apenas um ano. E mesmo assim, os veículos estão sucateados, abandonados no centro de zoonoses. Ao ser questionado sobre isso, o empresário preferiu não falar com a imprensa. O segundo a ser ouvido foi o Wilson Rodrigues, coordenador administrativo do SAMU. Ele explicou por que alguns veículos eram levados para a oficina até seis vezes em oito meses. Os carros que a gente trabalha, a gente trabalha em condições severas. Muitas das vezes, quando há necessidade de subir um meio fio, pular uma ilha, então o desgaste do carro é muito maior do que em qualquer outro veículo normal. A próxima a ser ouvida foi justamente a ex-gerente de transporte da Secretaria, Maxilânia Clemente Costa, recém exonerada da Prefeitura. Ela negou qualquer tipo de irregularidade. Todas as organizações passavam por mim e pelo diretor administrativo. Mas os vereadores não têm dúvidas de que dinheiro público foi deseado. O que dá para concluir é que realmente as irregularidades aconteceram. Não dá para justificar o injustificável. As respostas aqui são respostas que não convencem. Além de irregularidades no antigo contrato de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, os vereadores investigam também problemas com a empresa que atualmente realiza esse serviço. A atual dona do contrato está proibida de prestar serviço para o governo federal. A decisão é da Justiça Federal no Pernambuco, publicada no Diário Oficial no dia 29 de agosto do ano passado. A empresa Neoconsultoria e Administração de Benefícios ficou proibida de assinar contratos com a União pelo prazo de seis meses. Prazo que vence em fevereiro, mas o contrato com a Prefeitura foi assinado no final do ano passado. A última a ser ouvida foi a Secretária de Saúde, Fátima Moroé. Ela disse que vai investigar possíveis irregularidades no novo contrato de manutenção. Todos os processos de contratação que nós levamos à frente, eles passam pelos trâmites legais que são recomendados de controladoria, de procuradoria. Então todos eles têm o aval dessas entidades nos trâmites normais. Obviamente qualquer indício de irregularidade nós somos os primeiros a querer apurar.